E aí meus queridos tudo bem com vocês aqui da Valorão Patife, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fifa E hoje vamos começar a jornada do... Não sei Do Alex Hunter, sim meus queridos Então como eu já joguei no Play 4, a última, essa aqui a gente vai começar do zero, tá bom? Então a gente vai continuar a história do Hunter aí e vai ser a jornada dos memes Legal! Porque o Igor tá andando muito bem no Stigger, vocês tão gostando pra caralho E eu tô curtindo, tô curtindo, tá maneiro Então eu vou começar aí escolhendo o nosso time O time que a gente vai assinar Bom, o Alex já tinha uma carreira bem desenhada até essa altura do campeonato O Manchester exige uma nota meio alta, né? É, meio alta, né? Mas é legal Ou a gente vai pegar um time merda? Eu queria pegar um time ou um time maneiro ou um time merda? Deixa eu ver que time que tem aqui Vamos ver o time merda, vai, time merda é maneiro Vai dar merda aí Meta é evitar o rebaixamento Caralho! É muito triste, né, sua galera, mano? Vamos ver então, a gente tem aí, ó Três evitórias de rebaixamento O Burnemouth, o Brighton Eu vou escolher o Brighton Se você souber o motivo, é o prêmio O Brighton, porque eu tenho uma pomba Eu gostei Então vambora Vamos fazer o Hunter atacante Que é a função que me deu um pouco menos pior aqui no FIFA É a posição que eu jogo na vida real Aham Eu sou boleiro, velho Eu jogo na vida do ataque Eu sou o goleador Sim Eita, pô Alex Hunter O guerreiro dos memes Ah, esse começo todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Você tá aqui só pra ver eu passar vergonha É claro Vamos passar junto Cara Moleque, sabe qual a chance De dois britânicos colar numa favela pra bater uma bola E sair com as pernas num lugar, tio? Você me respeita, brother Vamos mostrar um pouco de futebol pra esses Nutella, vai Ai, ai Toca a fada Não, os caras são outro time Pera, o Renan Eu vou pegar aqui embaixo Vai, marca em cima ainda Vambora, vai Opa, parou Que os caras dando sorrir em criança, velho Tentei assistência, não deu Não Ih, deu ruim Eita, eita, eita Tentei dar o bote Tomamos, caralho Então foda-se Não Ah, o cara pegou, sério, mano Meu Deus, é três minutinhos de Fifa Street, moleque Ah, eu tô com o Williams Ai, meu Deus Não, eu quero jogar só com o Alex Nossa Moleque, eu tô muito bugado Eu não sabia que eu tava jogando com os três até agora, velho Que loucura Meu Deus, Alex Hunter horroroso Errou Ah, o moleque errou Caralho, o jogo facilitou muito agora pra mim Aqui, ó Vambora Ah, mano, o maluco mata a mão no peito, velho Uma porrada dessa Que é bodybuilder, porra Troca a puta aqui Eita Ah, mano, o Renan joga muito, moleque É Porra, de novo Ah, mas também deixa a porra do anão no gol, né, velho Sim Moleque surra, hein, velho Bom, somente a realidade, né, pessoal Será que dá pra ganhar isso aqui? Eu vi o pessoal ganhando Só eu tô tomando essa surra Certamente que sim Burrissa Ai, eu esqueço que eu tô controlando o meu time inteiro Olha o Brasil Que que foi esse efeito? Bem louco Tomamos outro, velho Caralho, é só uma surra só, hein Vai, filhão Tá mutirando Sai, sai Puta que pariu Pelo menos um gol, moleque Ainda bem Apunhala, criança Vai, William Seu arrombado Ah, mano Olha esse maluco, velho Ah, ferrou, mano Ó, ferrou Abriu, vai bater Mas vai ser mais um golaço Eita, eita Olha que golaço de letra Acabou, acabou Pô, molecada Bateu aqui o cansaço, velho Ah, tem que sair? Saiu, acabou, hein Eita, porra Tomamos Que surra, hein, mano Vocês não viram nenhuma série de FIFA Que alguém tomou uma surra, né Desse futsalzinho aqui A gente deixou eles ganharem, certo? Não Mano, então Aqui a parada é um meme A gente vai ser escroto O Alex Hunter mais escroto Que vocês já viram No FIFA 18 Pode crer, mano É por aí Como assim? Vem logo Tá bom Tô feliz com a volta de Alex Hunter Eu espero que vocês também Lembrando, se você quer mais Taca o dedo nesse like Vambora Versão brasileira Patife Richard Mais uma vez Então, eu tô pronto pra jogar Vambora Está valendo A bola está em campo Alex Hunter está aqui Pra mostrar todo o seu potencial De jogada de futebol Oh, será que não? Ah, vamos aí, pessoal Ah, mano Mas eu não quero jogar com o time Eu quero jogar só com o Alex Mas não tá me dando a opção De jogar só com o Alex Eu não tô entendendo Como é que mete nessas paradas, velho? Partiu o drible Opa Bela movimentação Mas eu preciso melhorar a nota Do Alex Hunter Fica em posição legal Parabéns, Hunter Se eu tivesse controlando só você Você estaria em posição legal, né? Sim Será que minha nota Pra ser titular nesse timinho aqui Uns seis e meio Se não me engano já é suficiente Olê Olê Eu amentei a dificuldade, tá? Uma molecada aí pediu Ah, mas eu vou fazer dificuldade Aí eu amentei a dificuldade do jogo Boa, deu bom Não, deu ruim Boa, deu ruim de novo Não, deu ruim de novo Eita, nossa Eu não quero perder não, galera Nem eu Você errou Ah, eu perdi esse gol, moleque Fracassado Puta vida, mano Mas não vai A bola não chega no Alex não, Hunter Não tenho capacidade de fazer isso não Preciso jogar só com o Alex Pra bola chegar nele, né? É, ué Não vai ter jogada pra eu fazer Ai, ai Beleza, achei uma jogada aqui, ó Vai, bateu Foda-se Uh, moleque Mas essa é lá, hein Pega a tampa aí, viado Vai, filhão Ah, eu fiz minha parte, hein De Alex Hunter É verdade Na verdade eu ia ter batido e feito esse gol Mas eu preferi ser um pouco mais Mais joga safe, né, moleque Às vezes não Piruleta Eita, nós, mano Ô, queridão É só um aquecimento É só um rachão, velho Relaxa esse bote aí, porra Quebrar minha perna no treino Boa, garoto Ah, ô professor Mão na cara aí, professor Vamos, gente Segura essa bola Ai Ah Ferro Eu queria que eu levasse esse gol, hein A jogada foi dele, garoto Ótima assistência aí, ó 7.8 É mais do que o suficiente Pra garantir a gente na titular desse time Mas que sofrimento, viu, mano Caralho, é difícil, velho Vai, Alex Vai, Alex Vai, Alex Vai, Alex Ai, ele não tá conseguindo correr, não, mano Tentei, tentei A jogada foi minha Puxei, drible O chute foi ruim Mas a nota jogou pra um 8 ali Que já é uma nota bem agradável Pra gente conseguir aí Manter a nossa vaga de titular no time Será que essa vitória do Rachan Com uma assistência Já vai me garantir aí Na titular do time É o que a gente quer, né, velho Não precisa mais nada, não Bela bola É agora, garoto Hunter Vambora, vai Pois é Ah Me travou ali Deu pênalti Não, acabou o jogo É fim de treino Tá valendo 90 minutos de jogado Boa aí, ó Boa visão Se os passos curtos estão bons Estamos em jogo, meus queridos Estamos em jogo É, viu Parece uma eternidade Desde que eu saí da marcaria Senti falta desse seu alto astral A gente só dá valor Para as coisas Depois que perde, não é? É Por causa de cachaça, né? Ah, é, filho Sai fora, falou? Depois a gente pode mexer na Mas depois eu mexo nisso aqui, né Vamos avançar Ah, não Configurações ali, ó A dificuldade pelo menos Está no lendário Então aumentei a dificuldade Como o cara pediu Se eu não configurei direitinho Para jogar com Alex Eu vou ficar bem satisfeito Eita, tem mais história Hum, vamos entrar ao vivo, hein Tá na hora de ser escroto Olha, vai dar tudo certo É igualzinho a uma entrevista Na zona mista Só que em uma cadeira E sem suar Bom, você vai ficar sentado De qualquer jeito Ainda bem Fique tranquilo, querido Falar é fácil, né mãe? Moleque, é um videogame E eu estou nervoso De estar na face com o Olha, eu senti quando o Patinho Começou a jogar comigo Que ia... Você tem que acreditar Que é o melhor jogador em campo Cada vez que o professor te escala E tem que provar isso para os outros É assim que funciona É complicado Mas não me entenda mal Ainda rola uma rivalidade saudável Desde criança Um tenta superar o outro em tudo Ah, quem você acha? Quem você acha que vencer? Valeu pela resenha É a cara do Rio Férgida De me dar um valeu pela resenha Mas foi divertido Foi divertido demais Essa volta de Alex Hunter Bom, e vocês sabem como funciona Quer que continue Taca o dedo nesse like A jornada de John Patif Está rolando também Vai continuar Também vai ter Ultimate League Também vai ter Live Então eu conto com vocês Porque eu estou realmente bem Bom, esse vídeo já está Bem gostosinho de jogar, né? Então vamos que vamos juntos Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Um beijinho nessas bundinhas Maravilhosas que vocês têm Até a próxima E o próximo jogo é Contra o Real Madrid Tchau